Vou começar a cantar E aí é um dever de quem canta A todos cumprimentar Como vais, amigo Felipe? Como vais, amigo Felipe? Que és lá da minha região Que és lá da minha região Do Conselho de Castro, Dair Somos de sangue, feirão E para ensinar a lição E para ensinar a lição Eu vou avançar no instante Entre o Ouro e o Baixo Minho Temos o Nuno de Amaral Boa tarde, quantos estão? Boa tarde, quantos estão? E digo eu momentane Te digo eu momentane Cumprimento-te a ti é velho Que és o meu conterrâneo Também sou do colega Também sou do colega Ministro sou duradouro Ministro sou duradouro Tu queres lá um pouco acima Um abraço de lindão Sabes eu sou duradouro Já sabes sou duradouro E comecei a desgarrada Cumprimento qualquer cristão Nesta hora tão sagrada Não é problema meu Vou começar a cantar Não é problema meu Cumprimento os colegas Têm do distrito de Viseu E eu no Lucas estou eu E eu no Lucas estou eu Na vossa companhia Olha na vossa companhia Olha eu como mais velho Tenho toda a simpatia E ao ter o jogo ao lado Para mim é uma grande alegria Um dia de sabedoria Um dia de sabedoria Entre grandes e pedidos Entre grandes e pedidos Partilhar a sabedoria Entre novos e mais veios Que é o maior bem que nós temos Que é o maior bem que nós temos E disto faço memória Para ficar de registrado As cantigas para a história Eu canto com mais glória Eu canto com mais glória E eu já estou eu a ver Por estar hoje aqui presente É grande o meu prazer O que for há de se ver O que for há de se ver Cada um com sua inteligência Cada um com sua inteligência Para os pais novos mais fortes O mais velho com mais frio E disto com paciência E olha que tipo falha Olha que eu digo e não falha O velho tem a experiência Sabedoria não lhe falha Mas também podes aprender Com as revites da canalha Mando-te comer é palha Mando-te comer é palha Mando-te comer é palha Eu ponho o povo a rir Mas já estás já e com idade Já começas a cair Olha só para me divertir Olha só para me divertir Estou apenas a reinar Estou apenas a reinar Tu já viste Tu já vistes o clipe Que aquele raio quer brincar Olha que se eu cair Tu é que me vais levantar Na ramboia no azar Na ramboia no azar Escuta a minha desgarrada O que é que eu te vou levantar Se já não se levanta nada Tu hoje veste num açarinho Tu hoje veste num açarinho Com a cantilha eu a revito Ao aberto muita atenção Comigo é que o Nuno este é feliz Sabes que isto eu repito Sabes que isto eu repito Mas não são problemas meus Então vou-te levantar E não são ai problemas meus Mas não te vou ressuscitar Que eu saiba ainda não sou Deus Os problemas não são meus Os problemas não são meus Já disse estou-me a divertir Tu é que desiste me levantar Se eu estivesse a cair Olha vou ficar por aqui Amigos do coração Boa tarde quando estou-lhe E digo isto eu repito E agora vou-lhe o abraço E no coração todos os lembram Sabes eu não sou teu servo Sabes eu não sou teu servo E vou abrir um mistério Mas o pé de ó Felipe Que esse ainda te leva ao cemitério Adeus eu vou terminar Sabes ser um homem bem posto Dar hoje à vossa beira Para mim foi um grande gosto